Vamos agora ao comentário de esporte com Celso Cardoso. O palmeirense vive hoje a expectativa da conquista de mais um título brasileiro. Para isso precisa vencer o América em casa, time que luta para não cair para a segunda divisão e torcer para que o Inter nem o Flamengo vençam na rodada. A vitória palmeirense, aliada ao tropeço dos concorrentes diretos, será a deixa para a festa. O que será muito justo. O Palmeiras foi o clube que mais investiu. Montou um elenco capaz de brigar fortemente por todos os títulos que disputou. No Paulistão, perdeu a taça para o maior rival, o Corinthians, em decisão em casa. Sem dúvida, um dos momentos mais dolorosos para o palestrino. Sonhou com o mundo para acabar com as piadas de que o clube não tem mundial. Para isso tinha que vencer a Libertadores, mas parou nas semifinais diante do Boca Juniors. A Copa do Brasil também parou na última etapa antes da final, dessa vez eliminado pelo Cruzeiro. O brasileiro, que nem era prioridade para Filipão, uma vez que mandou a campo, na maioria das vezes o chamado time reserva, foi o que sobrou para terminar a temporada com glória. Só o que sobrou é força de expressão devido às circunstâncias. Mas só perde mesmo a importância para o torneio continental. O Campeonato Brasileiro é o principal torneio do país e motivo de muito orgulho. Será o sexto brasileirão de sua história, somados as duas taças Brasil e dois torneios Roberto Gomes Pedrosa, que para a CBF são oficialmente títulos brasileiros, o Palmeiras chegará à incrível marca de 10 títulos nacionais. Como já disse, pode ser oficializado hoje, domingo que vem ou na última rodada. Mas uma coisa é certa, será do Palmeiras essa taça. Quanto a isso, não existe a menor dúvida. Boa noite.